O batalhão quando ele vai promover as operações, dependendo da demanda, ele tem um tempo pra organizar como vai ser a mobilidade dele, qual seria um projeto de estratégia e o policial já sabe como fazer isso, ele vai de frente comigo falar o caminho é esse, a entrada é essa, aqui acontece isso, aqui normalmente acontece isso e a gente vai tentando prever o terreno Chegou pesado, agora acabou a brincadeira Se tu tinha uma chance, ela foi pela ladeira Aqui o sistema é bruto, nós já chega resolvendo Olha pra baixo, pi abaixo, porque você tá tremendo Nós somos diferente, mas não é pra dar ibope Geral para, stop, tá top, é o bop Subindo no morro, socorro, sessão De tiro, bandido sentindo a pressão Sente a referência que o bop é insano Aonde é que tá a porra do baiano? Junta realidade com ficção Mas aqui é real, então não vacila não Se é dia de caça, regaça, então A nossa missão é deitar vacilão Limpando o morro da minha cidade Os gari armado da sociedade A viatura preta chegou Vinda na escuridão, giroflex se destacou A viatura preta chegou Aqueles que ousam enfrentar a sua história não contou A viatura preta chegou Tentou correr pra se esconder, mas o snipe derrubou A viatura preta chegou Viu o símbolo do bop, sabe que o bicho pegou É um batalhão de operações especiais Se deu merda chama o bop, nós resolve, nós é mais Treinados e preparados, o trabalho é diferente Os que tem sangue nos olhos, são esses que tão com a gente Você deu o seu melhor, não serve pra estar aqui Sempre dá pra melhorar, sempre dá pra progredir Pensamento de caveira em um nível avançado Aqui só entra os casca-grossa, só entra os mais bolados A elite da polícia no combate manda bem Convoca o snipe, deita o bandido e protege o refém Sabe agir na situação, guerreiro profissional Mente e corpo em equilíbrio, é outro controle emocional Pra usar essa caveira no braço, preste atenção Tem que ser caveira de corpo, alma e coração Poucos tem essa coragem, raiva e convicção E pra grande maioria, eu digo, nunca serão A viatura preta chegou Vinda na escuridão, giroflex se destacou A viatura preta chegou Aqueles que ousam enfrentar a sua história não contou A viatura preta chegou Tentou correr pra se esconder, mas o snipe derrubou A viatura preta chegou Viu o símbolo do bop, sabe que o bicho pegou Viu o símbolo do bop, sabe que o bicho pegou Eu tenho total confiança na capacidade do senhor Estaremos sempre juntos Cabeira Cabeira